Pessoal, tudo bem? Algo bem rápido agora para mostrar o que eu uso como contenção. Nessa bateria aqui, é contenção fixa. Bondiabraid é o meu preferido, da marca Reliance Ortonautics. Ele é um fio trançado com oito fios de aço inoxidável. Feito para contenção, superior e inferior, para manter diastemas. Às vezes, para casos com extrações de pré-molares, eu deixo ele entre... Vai até o pré-molar. Ou o caso de mesialização de molar, eu faço uma contenção de pré e segundo molar. Então, eu gosto muito. Ele é muito flexível, ó. Tá vendo? Isso é muito interessante dele. E também para quando falta torque. Você termina faltando um pouquinho de torque nos incisivos inferiores, né? Aí eu uso essa opção. A segunda opção. Retainium. Nunca tive problema, mas para paciente que tem problema com aço inoxidável, ele é uma contenção mais rígida de titânio. Então, essas curvaturas que o Bondiabraid tem, esse aqui, não é tão flexível como o Bondiabraid. Ele é um fio de titânio interessante também. Ok? Retainium. E também parecido com o Retainium, é esse da Ortho Classic. Também eu gosto de usar nos inferiores. 6x6. Ele é mais rígido também como o Retainium. Retainium. Todos são fios dead soft, ou seja, passivos, né? Isso é importante. Outro produto interessante da Reliance, ó. É esse aqui. Ortho Flex Tech. Parece uma corrente de bicicleta, ó. Pessoal, então, sobre contenção fixa, que eu adoro, uso praticamente em todos os pacientes. Hoje, eu explico que é um tratamento passivo, é bem sério para não causar recidiva. O problema é que, às vezes, a fixa, você tem que remover, fazer a raspagem, ou fazer a profilaxia, ou a prevenção, e recolocá-la. Então, depende muito do paciente. Não tem uma regra, um protocolo, né? Depende muito do paciente na parte da contenção. Hoje, eu gosto, estou usando muito, fixa, superior e inferior, e removível, superior e inferior, uso noturno. Gosto muito, viu? Então, eu explico. Tratamento passivo, contenção, é importantíssimo. Quanto a contenção higiênica, me pergunto. Para mim, ser higiênica é usar o fio dental. Essas que eu mostrei, eu adoro. Elas são bem sutis, soft, sensíveis, delicadas. Quanto menos área de fio ortodôntico, menor a retenção de tártaro. Então, eu gosto muito disso. Mas, depende do paciente. Então, o higiênico depende do quanto de fio dental ele usa. Ok? Fica a dica da contenção fixa de hoje. Fica a dica da contenção fixa de hoje.